Sabe uma paixão que chega assim silenciosa Veio se encostando pelos cantos da parede Com todas as armas pra me enquadrar Tô a derrubar meu coração Me pegou de assalto, pus as mãos pro alto Tava dominado, não deu pra correr São coisas da vida, bem-vinda bandida Eu não vou me defender Se quer meu coração tem que me levar junto Seu corpo no meu corpo pra ficar, ô cara Cara, 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 cara Eu e você Cara, 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 cara Agora eu quero me envolver O clima na cidade é fogo É como se arriscar na vida Ninguém tá livre de uma paixão que vem Vem de uma bala perdida O clima na cidade é fogo É como se arriscar na vida Ninguém tá livre de uma paixão que vem Vem de uma bala perdida Sabe uma paixão que chega assim silenciosa Veio se encostando pelos cantos da parede Com todas as armas pra me enquadrar Numa derrubar meu coração Me pegou de assalto Pus as mãos pro alto Tava dominado, não deu pra correr São coisas da vida, bem-vinda bandida Eu não vou me defender Se quer meu coração tem que me levar junto Seu corpo no meu corpo vai ficar roteta Ô cara, 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 cara Eu e você Cara, 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 cara Agora eu quero me envolver O clima na cidade é fogo É como se arriscar na vida Ninguém tá livre de uma paixão que vem Vem de uma bala perdida O clima na cidade é fogo É como se arriscar na vida Ninguém tá livre de uma paixão que vem Vem de uma bala perdida